Vou trazer hoje para vocês aqui no canal uma casa que ficou, eu diria, espetacular. Eu acho que a palavra é espetacular. Aqui é um verdadeiro palácio na beira de um lago. A gente está aqui no Azur Condomínio Lago, aqui no Eusébio. Vou até mostrar para vocês uns takes depois de um lagozão que tem aqui na frente dessa casa. E essa é uma casa totalmente no estilo neoclássica, tá? Eu quis começar aqui desse canto da casa para vocês verem como ficou bacana, como ficou charmoso esse cantinho aqui, ó. Como eu sempre digo, um paisagismo faz a diferença no projeto, certo? A gente vai estar apresentando essa casa hoje aqui, só que eu quero convidar vocês para ir lá para a frente da casa, para a gente começar lá pela frente e a gente vai vir entrando para mostrar a casa, mostrar a fachada para vocês. Eu quis começar aqui por esse canto porque ficou realmente diferenciado esse local aqui. Essa casa é uma casa de esquina, tá? A gente está saindo aqui da área de lazer da casa, que é um grande privilégio dos terrenos de esquina. Eles têm uma área de lazer privilegiada aqui na lateral. E a gente está vindo aqui para a frente da casa, que eu vou estar apresentando para vocês a casa aqui da frente. A gente, inclusive, está o Batata ali, meu sócio. E aí, doutor Batata? Pessoal, encontrei o Batata aqui, voltando da obra. O homem estava vindo da obra aqui. Para vocês que seguem a gente no canal, que já mandaram uma mensazinha lá no Zap, aqui é o homem do comercial que conversa com vocês. Lá no Zap, a Amanda faz o primeiro atendimento e depois joga para o Batata, que ele atende vocês nesse primeiro contato com a gente. Vamos estar entrando na casa, certo? A casa aqui é voltada para o poente, então está um solzinho agora, fim de tarde aqui. 445 metros quadrados de área construída e o terreno eu acho que tem 200 a mais, né? Tem 645. E uma coisa em particular dessa casa é que o cliente queria, mesmo ela sendo poente, mas ele queria algo que fosse agradável, né? Com a piscina, como a gente vai mostrar aqui. E que a casa abraçasse a piscina. Beleza? E vocês vão ver como o paisagismo faz a diferença, né, Batata? A gente entra aqui na área de lazer, cara, você nem sente o sol do fim de tarde. Aqui, pessoal, a casa é toda no estilo neoclássico, certo? Então vocês podem ver, ó, essas grandes colunas caracterizam o estilo neoclássico, ó. As portas grandes também. Puxador, tudo no estilo neoclássico, tudo do jeito que o cliente sempre sonhou e do jeito que o cliente sempre quis. A porta de entrada em ACM, ela é estruturada internamente com alumínio e revestida com os painéis de ACM. ACM é um painel composto de alumínio. Ele tem uma grande variedade de cores, de textura. E essa forma de execução faz a porta ficar super leve, pessoal. Então a gente consegue fazer portas com grandes tamanhos, mas que ficam super leve e fácil de abrir. Um detalhe, viu, galera? A gente vai mostrar depois pra vocês, certo? Quem olhar de fora, acha que a porta tem aqui 6 metros e tanto de altura. Só que lá em cima é um ambiente também, ó. Então ali é aquela porta não abre. A porta abre só a partir daqui, ó. Exato. Ela tem 1 metro de folha por 3 de altura aqui. Então o visual fica ainda da porta do palácio, mas com abertura menor. É, e uma das coisas que a gente também sempre gosta quando o lote da casa é poente, né? De realmente jogar a questão da garagem pra ter esses barros, né? Pra já dar uma proteção. Exato. Mas vamos entrar pra conhecer a casa? Aqui, galera, a gente vai mostrar realmente essa integração, que era o que o cliente queria, de piscina com todos os ambientes da casa praticamente. Aqui a gente vai ter deck, cozinha, sala, adega, a entrada da casa. A garagem, a gente botou essa parede verde, né? Esse jardim vertical pra dar essa privacidade também, pra quem não passasse na rua e ficasse olhando. Foi criado todo esse paisagismo também pra barrar um pouco e dar essa privacidade, mas sempre pensando nessa questão da integração piscina com todos os ambientes da casa, quarto de casal, tudo isso. Tá tudo olhando pra casa, né? E aqui a gente tem essa sensação, que ela é muito bacana, desse pé direito duplo que você vê toda a casa, né? A partir de qualquer ponto da piscina. Um detalhe interessante, galera, aqui é o seguinte, esse lance da casa abraçar, né? A gente consegue fazer a piscina e a área de lazer totalmente integrada aqui com a casa, né? Aqui a gente tem uma ampla porta de correr, ó. Se eu não me engano, essa porta tem 10 metros de comprimento aqui, 10 metros por 3 de altura, ó. Então você consegue abrir as portas inteiras e integrar ela toda com a sala. Bom, galera, e antes até de apresentar lá aquela integração sala com piscina, só pra vocês entenderem, aqui é o deck da casa, né? E a gente consegue fechar ele e abrir, tal, tal. E tem essa total integração com piscina, né? Deck, piscina. Esse é um dos pedidos, pessoal. Até que eu brinco muito, né? Que é a queridinha da galera. Todo mundo que chega quer uma casa com uma varanda gourmet confortável pra receber o pessoal, pra não sair de casa, né? Aqui, se eu não me engano, tem cerca de 35 metros quadrados, então é uma boa área. E é um pedido que tá virando tendência. Aliás, já virou, né? Que é fechar o deck e colocar ar-condicionado. Exatamente, já era isso que eu ia falar. Hoje, 80% dos nossos projetos, os clientes pedem pra fechar, pra colocar ar-condicionado. Até dia de chuva ou um dia com mais calor. E às vezes um dia que eles querem isolar, deixar a meninada aqui na sala vendo uma coisa, né? Bota o... Vamos ali só pra vocês entenderem a integração. Sala, piscina. Aqui, ó. A gente tá entrando pela cozinha. Só pra lembrar, o projeto de interiores foi feito pela Jéssica Aguiar, tá? Ela até trabalhou com a gente um tempo. Isso, a gente fez o projeto de arquitetura da casa. E o que a gente quer mostrar pra vocês é essa integração de todos os ambientes da casa, ó, sala de estar, jantar, outro estar menor, com toda a parte da piscina, né? Com toda a parte de piscina e jardim. Aqui, pessoal, ó, a gente tem 100 metros quadrados. Tem 70 metros quadrados aqui na sala e no hall de entrada e mais 30 metros quadrados ali na cozinha. A gente vai tá aparecendo a planta baixa da casa pra vocês, porque tem alguns... Essa casa não tá à venda no mercado, é a casa de um cliente nosso. Então, os ambientes de estar íntimo, os ambientes lá da parte superior, eles pediu pra gente não filmar por questão de privacidade. Então, vai tá aparecendo a planta pra vocês poderem visualizar como é que tá a distribuição da casa, certo? Pessoal, aqui no pavimento superior, nós temos três suítes dos filhos, que tem cerca de 18 metros quadrados. O quarto com closet banheiro. A gente tem também uma rouparia, um escritório e chegamos na famosa e desejada suíte do PIX, pessoal. Nessa casa, ela tem 60 metros quadrados. A gente tem um amplo quarto com cerca de 30 metros quadrados. Temos um grande closet, que eu chamo de quarto de vestir. E uma pedida especial desse cliente foi que a casa tivesse dois banheiros separados dentro da suíte master, ficando realmente um projeto de altíssimo padrão. Aqui tem um adego, tem um lavabo aqui atrás também. Vai ficar melhor pra vocês entenderem a questão da porta. Aqui a gente tem a entrada principal da casa. A porta com três metros, né? E lá em cima é um ambiente, né? Um estar íntimo. E não abre. Aí aqui a gente tem a porta principal da casa. Foi fechada. Aqui tem um quarto. Aqui tem um dos quartos. Nesses painéis, ele ficou escondido a porta. É um quarto de hóspedes aqui, ó. E aqui a porta de acesso da garagem pra casa. Pra pessoa não ter que sair e entrar pela porta principal. Eu comento muito com o Batata, a gente comenta muito lá no escritório, que o estilo neoclássico da casa tem gente que se apaixona, quem gosta se apaixona. E tem gente que não gosta, que não quer nem ver, né? Só que é o estilo moderno. É, na realidade... Então é o estilo que a gente tenta sempre puxar com o estilo neoclássico com tendências modernas. Então a gente bota uns grandes vãos, a gente deixa às vezes umas lajes em balanço. Fica um charme a mais, sabe? Exato. E esses detalhes, ó, fazem a característica, né? Do neoclássico, do estilo neoclássico, sabe? Tanto as alturas elevadas também. Tipo aqui a gente tem Batata, aquelas 3,60, se não me engano. Acho que é. De laje a laje. Olha essa integração. Sala, piscina, deck, quarto de casal. Ali em cima, né? E todos os outros quartos ficam por aqui. Exatamente. O lance do pé direito duplo também, pessoal. Olha a sensação de amplitude que você tem quando você entra na casa. Esse forro aqui, ele tá, se eu não me engano, com uns 6 metros de altura. Então é bem alto, certo? Porque ele tem 3,60 entre lajes e tem mais 60 centímetros ali de laje, viga e o forro tá uns 3 metros de altura. Então você tem uma amplitude. Quando você chega ali em cima pela escada, a mesma coisa, né? Você vê todo esse paisagismo nessa lateral da casa aqui, sabe? Aparecendo, que faz a diferença no projeto. Como eu sempre digo, a gente comenta muito com o Batata e com o pessoal lá do escritório também. O cliente que faz um projeto de uma casa e não faz um bom projeto de paisagismo, cara, é a mesma coisa você fazer uma casa e não fazer um bom projeto de iluminação, certo? Fica faltando, fica faltando o charme a mais, sabe? Aqui o paisagismo foi, eu achei muito bacana esse projeto aqui de paisagismo. Ficou show, ele tanta parte das árvores, combinou, olha o estilo da árvore com o estilo da casa, como tá combinando, sabe? Foi o charme a mais. Juntou a arquitetura, a iluminação, o paisagismo e o projeto de interiores, tudo casando, fazendo um projeto realmente espetacular que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Olha aí, tem até o ninho de um passarinho. Rapaz, é bom demais, né? Tem até um ninho ali em cima, pra quem a gente tá vendo. Ó, tem um ninhozinho. Então você acorda aqui em casa escutando os passarinhos cantando, né? Tem vida melhor, rapaz? Eu não sei não, eu acho que não tem não, viu? Tá difícil. Pessoal, essa foi mais uma casa aqui pro canal que a gente trouxe, né? A arquitetura neoclássica, diferente do que vocês estão acostumados a ver no estilo de projeto da gente, mas nossa especialidade é projetar o que mais é agrada no cliente da gente, né? A gente não fica empurrando tendência, empurrando coisa pra ninguém. Tem que ser a cara do cliente, tem que ser sua cara. É, lembrando, tipo, a Project tem nossos traços, né? De como profissionais, mas o resultado final tem que ficar com a cara do cliente. Sempre com a cara do cliente. Tem que ser um negócio que eu vou... A gente brinca muito que tem que o cliente tem que entrar na casa e os olhos brilhar. Tem que ver o projeto e os olhos brilhar. É isso, espero que gostem. Com certeza tá brilhando os olhos de muita gente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo aqui, se inscrever no nosso canal que todo sábado tem vídeo novo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Valeu!